Vim agora para casa e vim a ver vídeos de pessoal que tenho metido em vídeos de reviews, unboxings e cenas assim do género de fones. Fones chineses, na casa dos 100 euros, cento e poucos euros, os fones agora da moda que toda a gente usa e que aquilo é coida fixe, o Cristiano Ronaldo anda com eles e o Messi e não sei quem, não sei o que mais. Eu não os conheço todos, não os experimentei todos. Por causa disso decidi, vou mostrar-vos os meus fones ao pessoal, que se calhar é uma boa alternativa para eles poderem usar, ao invés de andarem a usar aquilo que toda a gente usa. Vou tu escapa tu vês. Vezinha. Isto é uma gama profissional, uma marca profissional muito conceituada a nível mundial, muitas bandas usam este material, que é o material da Shure SRH os 940. Esta marca é muito conhecida principalmente pelos famosos fones, pelos famosos microfones, os SM58. Mas no ser profissional não quer dizer que isto custe uma pequena fortuna que tu não os consigas comprar. Não foi o caso. quando tu abres a caixa, tens aqui um pequeno manual, que eu acho que um manual para fones não é preciso, um folhinho de papelão com a marca, que é mais leixo para a gente ter, uma saquinha de embalagem, e é agora que a magia começa a acontecer, caixa de viagem rígida com fecho, e repara só neste pormenor, a marca dos fones e relevo. Não digas que não está brutal não, caixinha com esta pinta preta, a dizer aqui a marca dos teus fones, a brincar comigo se dizes que isto não é brutal. Quando tu abres a caixa dos fones, a magia acontece. Fones e acessórios. Aqui esta bolsinha, que tu abres, e tens aqui um adaptador, para passar-se já que 3mm e meio, sim, com as ligações, aquelas cenas que vocês nunca sabem o nome, chamam-se Jack 3mm e meio, ou no caso deste, 6mm e 35mm, parece-se uma munição de uma G3, quem deu a tropa sabe. Esteja aqui dentro um cabo, com as duas ligações, esta é 2,5mm, 3,35mm, 3,35mm, conectas, enroscas, o pormenor de enroscar é interessante, que vai-te evitar ganhar as folgas. Este cabo tem 2m de comprimento, que já é muito bom. Tens depois, aqui outro cabo, aquele cabo do Sticking Boy, este cabo, vamos ver, esta cena, deve ter metro, sensivelmente, assim, se o esticares, vai até aos 3m, 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 3m e meio, tens o mesmo sistema de ligações aqui também, tens aqui um esconderijo, e o que é que tu encontras, dentro deste esconderijo, 2 almofadas suplentes, imagina só, a cena, chega-te aqui um bocadinho, mais para a minha vez, além de teres os fones, fones, chama-lhe o que tu quiseres, fones para ser mais rápido, tens 2 almofadas repolentes, já me falas, vestidas a pele, com este tecido, em veludo, tens 2 cabos, tens um adaptador 3,5mm para 6,35mm, e não tens uma caixa rígida para transporte, estás a brincar? Eu não vejo isso nos outros fones. E atenção, que eu não estou aqui a dizer, nem quero dizer, nem é esse o propósito do vídeo, de dizer que estes fones são melhores que todos os outros, são os melhores do mundo, não, aquilo que eu quero te mostrar neste vídeo, é que tens opções com muita mais qualidade, com a mesma qualidade, preços por vezes muito mais acessíveis, do que aquilo que toda a gente usa só porque está na moda, é isso o meu intuito, mostrar-te que há outras opções e informar-te que há outro tipo de material que podes comprar e vais ficar extremamente satisfeito com ele. Depois, tens aqui os meninos. Porquê que eu optei por esta marca e por esta linha? Isto foi uma linha que o senhor, quando lançou, foi a pensar e muito vocacionada para engenheiros de som, para fazer masterização e produção, portanto, para mim encaixava-se como uma louva, que era precisamente isso que eu queria. Um dos principais pontos, fones leves, pá, não vejo como eu, quando passa 4, 6, 8 horas todos os dias com fones na cabeça, convencerem o mais leves possíveis. Estes pesam 320, 322 gramas, fossem o mais ergonómicos possíveis. Eu acho que são, pá, tens um bom pé superior, revestido a pele e com aqui com as bolsas de camelo, almofadadas, umas dimensões, pá, nem são grandes, nem é grande, nem é pequeno, para mim é o ideal. Uns bons pés para as orelhas, no meu caso encaixam-se que nem uma louva, que eu também não sou orulhudo, e depois são completamente articulados, não é? Os pés, articulam-se assim, tumo, assim, os tens, com o ajuste normal, cada fone tem. Pá, tens uns drivers de 40 milímetros, ok? Não é de 20, como a maior parte dos fones que tu tens por aí e compras aí, 40 milímetros, são uns bichinhos que estão aqui. Tenho um bom range de frequências, que era perfeito, precisamente aquilo que eu queria, segundo o fabricante anuncia, começa nos 5 Hz, acaba nos 30 mil Hz, portanto imagina, pá, aquilo que tu consegues ter, aqui, N, N, N de frequências. Tens uma sensibilidade de 100 decibéis, se não estou a enganar, e eu vou-te dizer agora aqui um segredo, 100 decibéis de sensibilidade, eu tenho sistemas de som de 3 Bias com crossovers ativos, que custam 10 mil euros, sabes qual é a sensibilidade deles? 96, 98, 10 mil euros o custo, isto custa 40 vezes menos, agora pensa. Pá, são uns fones muito fiéis àquilo que estão a reproduzir, é a isso que eu preciso, no fundo, que seja o mais fiel possível, porque quando eu estou a masterizar ou a produzir uns fones nos ouvidos, depois passar para um sistema de som, as coisas vão estar lá conforme eu estava a ouvir aqui, ouço aqui e está fixo, vou ouvir ali, os gravos estão fracos, não os ouço, estão fortes, médios fugiram, não tenho, cenas assim do género. É uma preferência minha, tens outras marcas profissionais que são tão boas, melhores do que esta. Continua a dizer, não vim aqui para dizer que estes fones são os melhores do mundo, não, e dizer-te que tens outras opções de fones para escolher. Estes fones custam na casa dos 250 euros. Se achas que é caro, que queres uma coisa mais acessível, tens da mesma marca, o Chore, os SRH 840, são praticamente idênticos a estes. Nível de frequências é praticamente a mesma coisa, de sensibilidades, de impedanças, tu não vais notar a diferença, eu sou eu, tenho dificuldades em notar, portanto, tu não vais notar essa diferença. Custa um 100, 120 euros e te garanto que vais ter uns fones top, excelentes. Eu vou-te deixar o link aí na descrição da empresa onde os comprei, pá, gente, 5 estrelas, impecável, bons profissionais, são mesmo top. Já subscreveste ao meu canal? Não, então subscreve, não te custa nada e a mim dá-me um jeito que tu nem imaginas o jeito que me dá. Ativa as notificações, arrebenta aí com os likes se gostaste do vídeo, se não gostaste, mete-se na um like, é a única forma de eu saber se tu gostaste ou não. Tens comentários que servem para dizer se gostaste do produto, se não gostaste, se tiveres alguma dúvida do produto ou não, eles estão aí, é para usares. Usa e abusa à vontade que ninguém se vai queixar. Se curtes estas cenas de som profissional e queres ver, pá, coisas mais top, que se calhar tu não tens acesso e nunca irás ter acesso e possibilidades de ver como é que trabalha, arrebenta com os likes. Mas arrebenta mesmo, fala com os teus amigos todos, partilha isto por toda a gente, se eu tiver boa de visualizações, likes e comentários, aí tenho números para chegar à empresa e pedir para eles me deixarem testar e filmar as coisas para trazer aqui para o canal, porque se não, se não tiver, eles também, quando chegar lá, eles vão olhar para o meu canal, vão dizer, oh menino, onde vens tu, menino, bate-me embora, vai menino, vai para as sombrinhas, vai lá. Ok, parceiro, preciso da tua ajuda, conto contigo, força nisso, grande abraço!